a participação, a participação mais de muita gente e a compreensão do que está fazendo. Por isso nós temos que estudar, por isso que nós temos que estudar mais, saber o que a gente está fazendo. Quando eu falo de participação, não se restringe a participação, vamos dizer, a participação de quem já está participando, né? Nós temos que saber como mais gente, os pais, os educandos, a comunidade do entorno, como que todo mundo pode se envolver na resolução dos problemas que a escola tem. Para que a gente possa dar um passo a mais no sentido de construir uma sociedade democrática com cidadãos. E quando eu falo que cidadão, vou explicar o que é que eu falo de cidadão. Cidadão é o produtor, o trabalhador que produz, esse é o produtor, e só o trabalhador produz. É o produtor, o governo e o beneficiário. No dia que a gente for essas três coisas ao mesmo tempo, podemos dizer que estamos exercendo uma cidadania. Porque nós somos trabalhadores, estamos produzindo a riqueza, somos governo porque ajudamos a construir a política, discutimos, decidimos na política, e somos usuários, beneficiários, porque nos beneficiamos do que decidimos a fazer. Da riqueza que produzimos, da política que implantamos, e vigiamos, e somos vigilantes daquilo que nós construímos. Então, isso, para mim, é uma democracia, no sentido de uma democracia cidadã. Então, eu estou precisando disso para dizer o que é que eu digo com o cidadão. O cidadão não é só aquele que não joga a ponta de cigarro na calçada. Também é aquele. Mas isso só não basta. Não é só aquele que pisa em cima da grama. Também não deve pisar na grama. Mas isso só não basta. Tem que ser participante. Tem que estar garantido o trabalho e a condição de trabalho para que eles possam ser produtores. Então, eu acho que vocês, enquanto conselheiros e conselheiras, a partir de hoje, tenham um baita desafio. Tenham um baita desafio. Que é não deixar que os problemas da cidade sejam resolvidos só pelos outros. Tem que ser resolvido por nós todos. Acho que o Rubens falou que o papel do conselho não é só expulsar o aluno. O papel principal do conselho e de quem quer uma sociedade justa é colocar os trabalhadores para dentro da escola e não para fora da escola. Colocar os trabalhadores para dentro da escola e mantê-los dentro da escola. e não dar um jeito de expulsá-lo. Porque é muito fácil no sistema educacional convencional o comum é julgar que o cara é ruim que o cara é inadequado para a escola porque teve tal comportamento e expulsar o cara. Ora, é justo aquele que precisa da escola. É justo aquele que precisa de ajuda. É justo aquele ou aquela que precisa dar atenção de quem sabe mais para se manter na escola. Então, é um baita desafio além de ver as contas ver o dinheiro ajudar na gestão. Eu vou eu vou dar uns pulos aqui Sônia porque eu não sei como é que está o tempo mas acho que o tempo já está mais que adiantado e várias questões que eu queria que eu queria colocar Rubens já colocou e já está de uma certa forma também no documento que dá para a gente estudar depois. Mas eu quero fortalecer essa ideia de se construir uma escola democrática. A minha experiência de educação é a experiência é eu sou um educador popular sou operário trabalhei como metalúrgico durante muito tempo e hoje sou um educador popular. O que entendemos de educação popular? É a educação que ela não acontece só dentro da sala de aula ela acontece dentro da sala de aula e fora da sala de aula acontece nos movimentos eu participo dos movimentos sem teto do movimento sem terra estamos desenvolvendo a educação nos assentamentos na grande São Paulo então a gente leva da escola a experiência para os movimentos e traz dos movimentos a experiência para a escola. mas se a gente se a gente voltar um pouco o que a gente desaprendeu desaprendeu com a ditadura militar que a ditadura militar foi a base a base do autoritarismo da corrupção do extermínio e do crime do crime organizado foi a base porque tudo era feito a quatro paredes e ninguém podia questionar então durante 25 anos né 25 anos de ditadura a sociedade desaprendeu muito o que tinha aprendido até 64 então como é que agora a gente volta a refazer tudo de novo quer ter participação então quando a gente olha para as estruturas das redes né nas escolas nos municípios e aí não estou falando só de Suzano até porque eu conheço um pouco Suzano mas o que é comum é que a escola pública tenha um dono ou uma dona geralmente tem um dono ou uma dona que é a direção da escola que diz o que é que vai acontecer e diz o que é que não vai acontecer diz que você pode participar ou que você não pode participar igual disse o seu Cândido né participa meus amigos aquele que vai fortalecer a minha opinião e a minha ideia aquele que não fortalecer está fora então como é que a gente vai aos poucos rompendo com isso e construindo uma escola democrática como é que a gente traz para a escola o conjunto dos trabalhadores que estão ao entorno dessa escola eu acho que esse é um grande desafio a escola aí você tem que fazer essa avaliação a escola está preparada a estrutura jurídica da escola está preparada para essa participação o que é que precisa fazer para que tenhamos a escola realmente democrática eu vou terminar com essa pergunta e estou à disposição para a gente debater aceito aceito não sou eu que tenho que aceitar né mas se estamos num debate democrático o bom debate e a divergência perguntas estou à disposição para aqui para a secretaria é